Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal Tenorshare. Recebeu seu iPhone 16 novo? Estou empolgado para iniciar minha nova jornada com o iPhone. Mas a transferência dos dados do WhatsApp do Android para o iPhone está sendo bastante complicada. Estão todos com o mesmo problema? No vídeo de hoje, vou mostrar 3 maneiras de transferir dados do WhatsApp do Android para o iPhone 16. Método 1. Transferir o WhatsApp do Android para o iPhone com o recurso Mover para iOS. Este recurso requer que seu iPhone esteja no processo de ativação. Se o seu iPhone estiver ativado, será necessário restaurá-lo para as configurações de fábrica para reativá-lo. Isso realmente não é conveniente, mas funciona para algumas pessoas que têm medo do novo iPhone 16. Instale o aplicativo Mover para iOS no seu Android pela Play Store. Transferir o WhatsApp do SMS. Siga as instruções até a tela de inserir o código. É necessário que seu iPhone esteja como novo de fábrica para obter este código. Vamos em frente e configurá-lo. Certifique-se de que o iPhone e o Android estão na mesma rede. Na tela de aplicativos e dados, selecionamos Mover dados do Android. Toque em Continuar. Mudança para o aplicativo iOS requer um único código. Vá em frente e insira. Toque em Conectar. E agora podemos encontrar o WhatsApp na lista. Escolha somente o WhatsApp. Toque em Iniciar para mover chats para iOS. Toque em Próximo e Continue. Aqui vamos nós. Já está completo. Configurar o iPhone e seguir em frente. Certo. Agora vamos reinstalar o aplicativo WhatsApp na App Store. Entre na sua conta do WhatsApp. Inicie para transferir chats do Android. Liberte o acesso às suas fotos quando pedindo. Histórico de chats transferido para iPhone. Toque em Próximo para verificar. Após configurar seu perfil, suas conversas aparecerão imediatamente. Em seguida, vou mostrar outras maneiras de transferir seu WhatsApp do Android para o iPhone sem redefiní-lo e sem perda de dados. Método 2. Transferir o WhatsApp do Android para o iPhone sem resetar usando o GetFone Transfer. Ferramenta profissional para transferir dados do WhatsApp entre iPhone e Android ou vice-versa. Já coloquei o link na descrição. Depois de instalar o Icarefone Transfer, conecte seu iPhone e Android ao seu PC ou Mac e abra o Icarefone Transfer. Aqui escolheu o WhatsApp. Asegure-se de que a transferência seja de Android para o iPhone. Se não, apenas inverta. Clique no botão de transferência e ative a depuração SD no Android, se necessário. Acesse as configurações do Android. Sobre o telefone, informações do software, toque no número da versão 7 vezes. Acesse as opções de desenvolvedor nas configurações. Ative a depuração de USB aqui. Volte para a transferência do Icarefone e te siga. Crie um backup criptografado de 64 dígitos no seu Android seguindo o guia. Vá para as configurações do WhatsApp, chats, backup de chats e ative a opção de backup criptografado de conta a conta. Escolha a opção de 64 dígitos e gere sua chave de 64 dígitos. Tire uma captura da tela ou foto deste código. Continue criando o backup e o WhatsApp começará a fazer backup dos seus dados de chat. Agora volte para a transferência do telefone Isha e prossiga. Digite seu código de 64 dígitos no transfer do telefone Isha e clique em Verificar. Escolha o dado a ser transferido. Selecione tudo e clique em Continuar. Agora faça login no WhatsApp no seu iPhone e desative o Encontrar meu iPhone. A transferência começará e levará apenas um segundo se você não tiver muitos dados. Certo? Transferência concluída. Vamos conferir. Veja, todos os meus dados do WhatsApp e do Android foram transferidos perfeitamente para o meu iPhone. As mensagens de drogas, revisitos, emojis, fotos, tudo foi transferido perfeitamente. É muito fácil e raramente encontra erros durante o processo de transferência. Além disso, se você não tiver um PC por perto, temos um aplicativo Carefone Transfer para você. Você também pode encontrá-lo na Play Store. Então, uma vez instalado no seu Android, conecte cada dispositivo com um cabo USB-C para Lightning. É uma maneira bastante conveniente e você pode conferir os passos neste vídeo. E os chats do WhatsApp foram migrados de forma perfeita e segura. Inscreva-se se você achar isso realmente útil e até a próxima vez pessoal.